O Madalena Se arrasta no talpite Que o nosso amor exige Pode o que é o alegre ou triste Ou o mar além da minha Mestre O Vence-o O que o mar é uma rua Ou para a rua Ou para a rua De luta ou de espdupa O Sol se mantém Se desespera e se esconde lá na serra É a caminhar, porque até o Deus se divirte Nem tão pouco se adivite que o nosso amor existe Até a nua se arrisca com o pau de ti Que o nosso amor existe, forte ou fraude, alegre ou triste